O Dia Mundial da Alimentação é assinalado amanhã em todo o mundo e este ano o acesso aos alimentos e uma dieta saudável é a grande preocupação das autoridades. A FAO e o Ministério da Agricultura organizaram uma conferência para refletir sobre os desafios de uma alimentação saudável no atual contexto económico fortemente afetado pela pandemia. Este ano, sob o lema As Nossas Ações São o Nosso Futuro, Melhor Produção, Melhor Nutrição, Melhor Ambiente e Melhor Vida, a representante da FAO em Cabo Verde apelou no seu discurso à transformação dos sistemas agroalimentares de modo a assegurar igual acesso de todos a alimentos suficientes e a uma vida nutritiva e saudável. Lembrou que as alterações climáticas estão a afetar a produção de alimentos a nível mundial e que os efeitos da Covid-19 têm sido devastadores na segurança alimentar em todo o mundo. Este Dia Mundial da Alimentação é o segundo em ser assinalado durante a Covid-19, que tem sido um impacto devastador na segurança alimentar de todo o mundo. Em Cabo Verde, a FAO tem respondido aos impactos da pandemia, quer através de programas conjuntos no quadro de representação das Nações Unidas, quer pela formulação de projetos em execução financiados pela nossa organização e outros parceiros, como é o caso da União Europeia, a que muito louvamos. Em parceria com as organizações da sociedade civil, contribuímos para a construção da resiliência face à Covid-19, seja por intermédio de apoio direto às famílias, seja pela dotação dos mesmos instrumentos que as permitem ter fontes de rendimento, ou ainda através da elaboração de estudos sobre a situação nutricional da população neste contexto pandémico. Ao presidir o ato, Gilberto Silva realçou que os países terão que fazer um grande esforço para conseguir honrar o compromisso de acabar com a fome no mundo até 2030. Nós aqui em Cabo Verde temos que dizer que não só a questão da produção no mundo, sofremos bastante com o sistema de comercialização, os transportes internacionais tornaram-se mais raros e mais caros, com impacto negativo no preço dos alimentos, daí que o governo sensível a esta matéria vai ter que continuar a tomar medidas para que nós possamos manter o acesso aos alimentos. Sob o tema Sistemas Agroalimentares Sustentáveis para a Garantia da Segurança Alimentar e Nutricional em Cabo Verde, desafios e perspectivas, a conferência foi essencialmente direcionada a instituições que trabalham em prol da segurança alimentar e nutricional. À margem da conferência, foi organizada uma exposição alusiva ao lema que marca o 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação.